Então vamos agora para a questão de número 3. Questão número 3, prova da Consulplan 2018, Minas Gerais, concurso para provimento. Vamos lá! João e Maria criaram a empresa de prestação de serviços, a Bruxa Doce, porém não levaram os atos constitutivos a registro no prazo previsto em lei. Diante dessa situação hipotética, é correto afirmar que passado o prazo de 60 dias, o registro somente produzirá efeito a partir da data de sua concessão. E aí? Questão verdadeira ou questão falsa? E aí, o que você marcaria valendo um abraço na sua sogra, valendo um chiclete mastigado pela tua sogra, vai? Questão verdadeira ou falsa? Senhores, questão número 3 está falsa por um motivo simples, o prazo está errado. Na verdade, após 30 dias já vale o que ele disse ali na questão. É o que você vai encontrar no artigo 1151, capo de parágrafo 1º, parágrafo 2º. Olha só, lá diz assim. O registro dos atos sujeitos à formalidade exigida no artigo antecedente, que é o 1150, será requerido pela pessoa obrigada em lei e, no caso de omissão ou demora, pelo sócio ou qualquer interessado. Os documentos necessários ao registro deverão ser apresentados no prazo de 30 dias, no prazo de 30 dias contado da lavratura dos atos respectivos. Parágrafo 2º. Requerido, além do prazo previsto nesse artigo, o registro somente produzirá efeito a partir da data de sua concessão. As pessoas obrigadas a requerer o registro responderão por perdas e danos em caso de omissão ou demora. Ok? Então, senhoras e senhores, artigo 1151, parágrafo 2º, justifica a nossa questão número 3, deixando ela errada, já que ela falou no prazo de 60 dias, quando deveria ser um prazo de 30 dias. Se ligaram? Então é isso, vamos agora para a questão número 4. Questão número 4 já está na sua tela, vamos lá. Com relação à duplicata, é correto afirmar que somente é protestável por falta de aceite ou de pagamento. E aí, o que você marcaria na questão número 4? Questão verdadeira ou questão falsa? E aí, aliás, você deveria conhecer o texto da lei 5474, de 68, lei 5474. E aí, o que você marcaria? Questão verdadeira ou questão falsa essa questão sobre duplicata? Questão número 4, senhoras e senhores, que valia um almoço com a sua sogra, está falsa. Por que ela está falsa, Paulo? Porque existe mais um caso, né, pessoal? Lá está dizendo assim, ó, somente é protestável por falta de aceite ou de pagamento negativo. Na verdade, o artigo 13 da lei 5474 diz assim, A duplicata é protestável por falta de aceite, por falta de devolução ou pagamento. Então, não teve aceite, não teve devolução, não teve pagamento, existe a possibilidade do protesto. Quando na questão ele afirma que ela somente é protestável por falta de aceite ou pagamento, a questão fica falsa, ok? São três casos. Grava aí. Por falta de aceite, devolução ou pagamento. Você pode gravar como PAD, né? O P de pagamento, o A de aceite e o D de devolução. É assim que você protesta a duplicata, por falta do PAD, por falta de pagamento, por falta de aceite ou por falta de devolução. Na questão, ele só colocou ali o aceite e o pagamento faltou o D de devolução. Artigo 13 da lei 5474 de 68, ok? Então é isso aí, vamos agora para a questão número 5. Questão número 5, diz assim, Com relação à duplicata, é correto afirmar que o protesto será tirado na praça de pagamento escolhida pelo portador. E aí? Questão verdadeira ou falsa? Com relação à duplicata, é correto afirmar que o protesto será tirado na praça escolhida pelo portador. O que você marcaria na sua questão? Questão verdadeira ou falsa, senhora? Questão número 5 está falsa, senhora. No artigo 13, parágrafo 3º, vai dizer assim, O protesto será tirado na praça de pagamento constante do título. Olha onde o protesto será tirado, na praça de pagamento constante do título, no caso de duplicata, tá? Então, onde eu tiro o protesto da duplicata? Na praça de pagamento constante do título, perfeito? E não na praça de pagamento escolhida pelo portador da duplicata, ok? Por isso a questão ficou falsa. Tudo bem. Lembrando que o parágrafo 4º, diz assim, lá do artigo 13 da lei 5474, O portador que não tirar o protesto da duplicata em forma regular e dentro do prazo de 30 dias, contado da data de seu vencimento, perderá o direito de regresso contra os endossantes e respectivos avalistas, ok? Então, você aí, meu amigo, que é portador da duplicata, faça o protesto no prazo correto, ó. Porque o portador que não tirar o protesto da duplicata em forma regular e dentro do prazo de 30 dias, contado da data de seu vencimento, ele perderá o direito de regresso contra os endossantes e respectivos avalistas. Muito louco, hein? Então, tá? Vamos agora para a questão número 6, prova da Consulplan, 2018, Minas Gerais. Com relação à duplicata, é correto afirmar que para que o protesto seja tirado, em todos os casos, é necessária a apresentação da duplicata ou da triplicata. E aí, o que você marcaria na sua prova? Para que o protesto seja tirado, em todos os casos, é necessária a apresentação da duplicata ou da triplicata. Questão verdadeira ou falsa? Questão falsa, né, pessoal? Questão falsa. Não sei se você tem costume com essa lei maravilhosa, 5474, Mas ela, no artigo 13, parágrafo 1º, diz assim, ó. Por falta de aceite, por falta de devolução ou por falta de pagamento, o protesto será tirado, conforme o caso, mediante a apresentação da duplicata, da triplicata, ou ainda, por simples indicações do portador, na falta de devolução do título. Então, veja, o protesto será tirado, conforme o caso, mediante a apresentação da duplicata, mediante a apresentação da triplicata, ou ainda, por simples indicações do portador, na falta de devolução do título. Perfeito? Então, se o cara não devolveu o título que foi apresentado para ser pago, ele não tem como protestar a partir do título. Então, ele protesta fazendo indicações. Perfeito? Então, por isso a questão ficou falsa, já que ela disse que é necessária a apresentação da duplicata ou da triplicata, em todos os casos. Negativo pode ser também por indicação na falta de devolução do título. Ok? Então, é isso aí. Artigo 13, parágrafo 1º da Lei 5.474, de 68. Vamos lá, vamos agora para a questão número 7. Prova da Consulplan, 2018, Minas Gerais, concurso de provimento. Vamos lá. Com relação à duplicata, é correto afirmar que o portador que não tirar o protesto da duplicata no prazo legal, perderá o direito de regresso contra os endossantes e respectivos avalistas. E aí, moçada? Com relação à duplicata, é correto afirmar que o portador que não tirar o protesto da duplicata no prazo legal, perderá o direito de regresso contra os endossantes e respectivos avalistas. E aí, já teve spoiler dessa questão, né? Então, já posso ir para a resposta. A questão verdadeira, nós vimos aqui, eu dei spoiler em outra questão, justificando. O artigo 13, parágrafo 4º, diz exatamente isso aí, tá? O portador, o artigo 13, parágrafo 4º, da lei 5.474, diz isso aí. O portador que não tirar o protesto da duplicata em forma regular e dentro do prazo de 30 dias, contado da data de seu vencimento, perderá o direito de regresso contra os endossantes e respectivos avalistas. Ok? Se ligou no movimento? Então, questão verdadeira, vamos agora para a questão número 8. Questão número 8, prova da Consulplana 2018, Minas Gerais. Olha só. O pinhor que recai sobre título de crédito constitui-se somente mediante instrumento público ou endosso pignoratício, como a tradição do título ao credor. E aí, o que vocês marcariam na prova? O pinhor que recai sobre título de crédito constitui-se somente mediante instrumento público ou endosso pignoratício, como a tradição do título ao credor. Questão verdadeira ou falsa, senhores? Questão número 8, o que vocês marcariam valendo um chiclete mastigado pela tua sogra? E se der sono, pega o balde aí, coloca o balde na tua cabeça, derrama o balde de água na tua cabeça, pula em cima do balde, dá um abraço para tua sogra, dá uma camalhota, pede para tua sogra, meter a mão na sua cara para que você possa acordar. Gente, questão número 8 está falsa, falsa por conta do somente novamente. Olha só, na verdade, o artigo 1458 do Código Civil, ele vai dizer o seguinte, ó, o pinhor que recai sobre o título de crédito poderá ser constituído por instrumento público ou particular ou endosso pignoratício, conforme prevê o artigo 1458 do Código Civil, tá? Então, por essa razão, a questão fica falsa, a questão fica falsa, tá, pessoal? Então, faltou aí ele falar do instrumento particular, já que ele falou, utilizou a expressão somente, e aí ele falou apenas do instrumento público, sem mencionar o instrumento particular. Artigo 1458 do Código Civil, volta a dizer. Tudo bem, vamos agora para a questão número 9, questão número 9, que diz assim, ó, a ausência de qualquer dos requisitos legais para a caracterização do título de crédito retira sua validade como título de crédito e não invalida o negócio jurídico de origem. E aí, o que você marcaria nessa questão aqui? Questão verdadeira ou questão falsa? Fala para mim, diz a verdade, e aí? Questão verdadeira ou falsa? Senhoras e senhores, questão número 9 está verdadeira. É o que diz o artigo que sempre cai em prova, artigo 888. Esse sempre aparece. A omissão de qualquer requisito legal que tire ao inscrito a sua validade como título de crédito não implica a invalidade do negócio jurídico que lhe deu origem, ok? Por isso, questão verdadeira. E vamos agora para a questão número 10. Prova da Consulplan 2018, Minas Gerais, concurso de remoção. Sobre a letra de câmbio, é correto afirmar que deve ser apresentada ao sacado ou ao aceitante para o pagamento, no lugar designado e no dia do vencimento. E aí, o que você marcaria na sua questão número 10? Questão verdadeira ou falsa? Sobre a letra de câmbio, é correto afirmar que deve ser apresentada ao sacado ou ao aceitante para o pagamento no lugar designado e no dia do vencimento. Questão número 10? Questão número 10 está verdadeira. Está verdadeira. Está verdadeira. E o decreto é desses dias, tá, pessoal? Nós temos aí um pouco mais de 100 anos do decreto que instituiu a letra de câmbio, que é o decreto 2044 de 1908, no seu artigo 20. Nesses dias foi editado, 1908. Lá no artigo 20 ele diz assim, ó. Então, a letra deve ser apresentada ao sacado ou ao aceitante para o pagamento, no lugar designado e no dia do vencimento, ou, sendo este dia feriado por lei, ou sendo este dia feriado por lei, no primeiro dia útil e imediato, sob pena de perder o portador o direito de regresso contra o sacador, inoçantes e avalistas. Olha só que interessante, pessoal, porque é bem mais severo o decreto 2044 do que a lei das duplicatas. Lá na lei das duplicatas, nós falamos em 30 dias. Aqui ele está falando do primeiro dia útil. Olha só. A letra deve ser apresentada ao sacado ou ao aceitante para o pagamento, no lugar designado e no dia do vencimento, ou, sendo este dia feriado por lei, no primeiro dia útil e imediato, sob pena de perder o portador o direito de regresso contra o sacador, inoçantes e avalistas. Olha que louco isso. Decreto 2044 de 1908. Nós estamos falando aqui de 1908. A resiliência não era tão grande, né? Então, é o que está lá na questão número 10. Nós vamos agora aqui encerrar esse bloco com uma sacada de uma das grandes referências que eu tenho no mundo do empreendedorismo, que é o Flávio Augusto. Flávio Augusto, camarada que tem algumas empresas bilionárias, o cara que saiu da favela do Rio de Janeiro, acabou com as desculpas em sua vida e criou a WhatsApp, e depois criou o time de futebol Orlando City, para onde ele levou o Kaká, onde o Kaká, inclusive, encerrou a sua carreira. É um cara que depois criou uma plataforma chamada meusucesso.com, ou seja, é um cara de alguns bilhões. Fantástico. E no livro Geração de Valor, no livro Geração de Valor, que eu recomendo bastante, todos os três, existem três livros dele com o nome Geração de Valor, Geração de Valor 1, 2 e 3, e depois ele lançou outro chamado Ponto de Inflexão, e recomendo todos os livros dele, ok? Bom, ele fala aqui dos 10 mandamentos dos perdedores. Vamos ver se você está cumprindo algum desses mandamentos. Se tiver, meu amigo, elimina da sua vida agora mesmo, pelo amor de Deus. Olha só. Primeiro mandamento dos perdedores. Mais vale um pássaro na mão do que dois voando. Dois. Para que pau que nasce torto, morre torto. Ou nunca se endireita, né? Três. Eu nasci assim, eu cresci assim, vou ser sempre assim. Eita, Ferro. Esse aí é o mandamento máster dos perdedores, né? Eu nasci assim, eu cresci assim, eu vou ser sempre assim. Quarto. Deixa a vida me levar. Vida leva. Deixa a vida me levar. Isso é para medíocre, né? Isso é para medíocre. Então, o quarto mandamento é, deixa a vida me levar. Quinto mandamento dos perdedores. Curta a vida agora. Amanhã não existe. Meu Deus. Que desculpa, né? Como se o rico, como se aquela pessoa que estivesse buscando extraordinário, também não estivesse curtindo a vida. Ei, existem pessoas ricas que não curtem a vida e existem pobres que não curtem a vida. A diferença não está em quanto você ganha ou nas empresas que você tem. A diferença está na decisão que você toma de agregar na sua vida. Algo que você está fazendo é diversão. Se ligou? Seis. Melhor pingar do que secar. Melhor pingar do que secar. Mente perdedora, né? Melhor pingar do que secar. O cara está operando na mentalidade de escassez. Da mesma forma que o mandamento 1. Mais vale um pássaro na mão do que dois voando. Como assim? É melhor, meu amigo, buscar uma forma de você ter todos esses pássaros para ficar fazendo escolhas de pobre, de mentalidade. Viva uma vida de abundância. Bom, sétimo mandamento dos perdedores. Acredite que só vence na vida quem se envolve em coisas erradas. Esse é um outro mandamento dos perdedores, né? Ele usa a desculpa de que quem é rico, de quem teve muito dinheiro é porque teve que fazer algum esquema. Ah, tá certo. Então, todos os pobres que você conhece, todos os pobres que você conhece, são pessoas honestas. Todos os classes médias são pessoas honestas. Amigo, existe pobre desonesto. Ei, queridão, existe classe média desonesta e existe rico desonesto. A diferença, mais uma vez, não está enquanto você ganha, está na decisão. Você toma a partir da sua posição. Ponto. Oitavo. Oitavo é isso. Oitavo. Oitavo mandamento dos perdedores. Acredite que só vence na vida quem abandona a família. Acredite que só vence na vida quem abandona a família. É outra desculpinha que os perdedores dão para que eles não possam caminhar no rumo do sucesso. Ah, mas eu não vou me dedicar tanto para um concurso. Eu não vou me dedicar tanto para a minha empresa porque senão eu vou acabar com a minha família. Ah, para de conversa. Tem gente que não tem empresa nenhuma e a família está uma merda. O cara não tem conexão com os filhos. O cara não tem conexão com a esposa. Para com isso. Para de acreditar isso apenas para pessoas ricas, para pessoas que chegaram lá, para pessoas que tiveram sucesso. Na verdade, mais uma vez, isso é uma decisão, amigo. Não é o dinheiro que vai fazer você se afastar da sua família. Geralmente o dinheiro só potencializa quem você é ou quem você decidiu ser, se ligou no movimento. Então, cuidado com esse mandamento. Na verdade, eu, inclusive, tenho um mandamento que é que nenhum sucesso financeiro justifica o fracasso da família. Então, estou sempre buscando aliar as coisas que eu faço com a minha família. Perfeito? Tudo bem. Nove. Nono mandamento. Nono mandamento dos perdedores. Não se arrependa por nada que tenha feito, mas somente pelo que tenha deixado de fazer. É isso aí, né? O perdedor, ele não analisa as escolhas erradas que ele fez. Então, ele simplesmente não se arrepende. Como assim? Não se arrependa. Cara, você tem que refletir para você não cometer os mesmos erros. É simples. Aceite a sua vulnerabilidade. Vulnerabilidade não é fraqueza. Vulnerabilidade é força. Olha, eu errei e, cara, vou ter consciência para não cometer isso aqui de novo. E se eu errar, vou errar rápido e vou fazer acontecer. Décimo mandamento, encerrando. Primeiro eu, segundo eu e terceiro eu de novo. Os perdedores, geralmente, são egoístas. São egoístas. E, na verdade, quanto mais você pensa em você, menos você pensa em você, diz o Flávio Augusto. Quanto mais você pensa no outro, mais você pensa em você. É lógico que isso não é justificativo para você esquecer de você. Não tem aquela pessoa que é extremamente doadora, ela faz tudo pelos outros e nada por ela. Isso aí envolve crença, inclusive, de merecimento. Isso aí, você tem que tomar muito cuidado com isso, para buscar esse equilíbrio. Perfeito? Então, é isso aí. Não seja um perdedor, seja um vencedor. Beijo no coração e vai que dá.